Top 3 produtos da sua marca Minha base, em primeiro lugar Sou apaixonada, meu pó E o lip tint Ai, e o meu volumão? É a máscara, gente É top 3, né? Então tá, então vou de pele, base O volumão e o lip tint E são os mais vendidos, na verdade Nossa, eu só uso o meu volumão Ai, amiga, quando você foi na casa, você me falou, fiquei tão feliz E o blush, lembra? Você elogiou meu blush Nossa, é diferente Eu falei assim, ó, seu amor Aí eu falei assim, aquela que não reconhece o filho Não, eu sei que eu fiz uma misturinha Diferente, e aí, tipo E cada tom de pele Fica diferente, exato Mas o contorno é babadeiro também E não Mancha É, então, porque São 3 tons, né? Eu desenvolvi com fundo quente também, por conta da pele da brasileira Que é quente, geralmente Os contornos são muito frios, né? Sim Tchau, tchau